A gente estava falando agora desse podcast sobre o lobby do batom, né? Eu fiquei mais ou menos um ano e meio estudando o período da Constituinte para fazer, né? Para quem não conhece o lobby do batom, inclusive, eu imagino que sim, porque quem acompanha ali em Dennery, a história, sabe o que foi o lobby do batom. Mas eu cheguei no Congresso para perguntar para os parlamentares e para parlamentares, inclusive progressistas, o que foi o lobby do batom. Você chegou lá em Brasília. Não sabiam. As mulheres progressistas não sabiam o que tinha sido o lobby do batom. Sabe quem respondeu, assim, com tranquilidade e deu uma aula quando eu perguntei e, assim, me deu um... E alívio no coração. Erundina, né? Erundina? Luiz Erundina. Dissertou brilhantemente. Incrível, que nessa época era prefeita, se eu não me engano, então ela não estava no Congresso, mas era uma política ferrenha e acompanhou de perto e colega de muitos das parlamentares que estavam lá e que estão até hoje, a Benedita da Silva. Não está lá até hoje. Verdade. Então, a Lídice da Mata está lá até hoje. São mulheres, assim, guerreiras de estar nesse Congresso de 2024. Acho que é um filão inteiro, né? A sua pesquisa sobre o lobby do batom e o trabalho fundamental das mulheres na Constituinte, né? Que sempre foi apagado também, né? É. Fala-se desses machos todos, do Serra ao Luiz Inácio, do Fernando Henrique ao Ulisses Guimarães e nunca se fala das vidas, né? Não, nunca se fala. E, assim, tiveram nomes fundamentais para a Constituinte acontecer. Inclusive, mulheres de direita que estavam lá, uma das primeiras, assim, e elas batiam diretamente com as feministas, né? A Sandra Cavalcante, na verdade, era a que mais batia de frente com as feministas. Ela estava ali fazendo uma política muito masculina, de enfrentamento com, de discutir de igual para igual. Mas, nessa época, já se discutia a mesma coisa que a gente discute hoje, sobre o aborto. E elas tinham que fazer manobras para não ter uma palavra, um artigo que abrisse uma brecha futuramente para que fosse mais difícil abrir esse caminho. Ou então, por exemplo, o casamento homoafetivo. Foram elas que conseguiram colocar um artigo para que a família conseguisse ser identificada depois, abrisse uma brecha para que a família fosse, por exemplo, um homem e um outro homem, uma mulher e uma outra mulher. E era tudo, assim, muito sutil, mas era uma conquista absurda. Se não fossem elas, a gente não teria esse tipo de conquista. A lei Maria da Penha, também, foram elas que abriram esse caminho. Quando elas colocavam, assim, na Constituição, que o casamento, quando se falava sobre o casamento, que o casamento não pode ter a violência. Então, assim, elas foram pioneiras. Guerreiras, lutadoras. E elas foram mulheres, muitas vezes, você estava falando sobre a Revolução dos Cravos, elas foram mulheres que conseguiram estudar fora do Brasil, porque eram mulheres privilegiadas, que voltaram e conseguiram aplicar a teoria feminista na política institucional. E é muito difícil, porque a gente é muito mais seduzido pela política dos movimentos sociais. Então, dá muito mais tesão você ir para a rua e você reivindicar o que você quer. Agora, fazer política institucional, putz, é chato, eu não quero ouvir falar de política institucional, entendeu? Ninguém tem saco, né? Não tem saco e, muitas vezes, também não quer abrir mão, porque você, para fazer política institucional, você tem que abrir mão, fazer concessões. E aí o movimento social vai falar, não, eu não quero, entendeu? E aí você tem que ser muito sagaz para fazer esse tipo de coisa. E essas mulheres, elas foram muito, assim, incríveis nisso. Elas foram inteligentíssimas, muito hábeis, assim, fizeram política com P maiúsculo. E ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Quando você fala, o que foi o lobby do batom na Constituinte? Todo mundo fala, o lobby do batom? Não sei.